push, pick, cork? push, pick, cork tá certo, GGP já eu tô em eu tô em over de torre mano, confiando que o Ty vai ficar splitando pra sempre esse jogo, o Ty não, o Hobbs mano, esse, no academy os cara começou a pegar push, pick, cork também tá ligado, ninguém tá nem aí pra nada push, pick, cork e quem pega ganha o jogo mano, que que ganha de cork no mid, velho, tipo o que, do meta, assim que joga assim, cork tá tão forte assim é, no Brasil não é, o jogo vai pra 40 minutos se ele ganha ah, tá, entendi, entendi não tá tão forte, ele não pega ar alto, tipo, no meta do jogo ele não tá tão absurdo, mas no Brasil ele é, acho que é ok, não? é bom o early game, né? é, então, mas e depois? se o Cork tiver dois itens no Luden lá, que um é e tira metade da vida de qualquer um, ela vai fazer o que? não sei, mas e o Drive Don't John Ray full scaling, todas as lanes como que joga? a fé, mano, caraca, pior que isso é uma característica do John Ray quando ele tá draftando contra um time que é mais fraco, ou tá mal que é o caso da Laude ah lá, ele pegou cork e a Félios o próximo é Vayne top tá ligado? Vladimir é muito característica desse safado, velho John Ray arrombado mesmo tá fazendo jus ao meme mano, será que vai rolar aquilo lá que eu falei, Bahiano? começo? o que? Tim e o Hobbs jogando na side porque o Tim já tá de Thalia aqui, velho e o Hobbs vai lançar uma camille, né? eu tô achando também que vai rolar alguma coisa é, eu acho que eles vão tentar ganhar o jogo 2v8 bota fé eles só vão guivar o Crok, velho Poppy contra Thalia, Ezreal nossa, só contra esses dois carries aí já tinha meado ué, mas e se o Hobbs jogar de Tristana top aqui não é bom não? meu Deus é, mas aí você pega aqui pra rezar pro cara pegar ali, tá ligado? meu Deus, Tristana top contra o Na o Hobbs ficou louco, ele vai tentar fazer um V9 ele pegou puta que pariu, ele pegou, cara e aí? e aí? meu Deus, ele falou foda-se todo mundo, eu vou tentar fazer um V9 mano, mas não vai ficar muito óbvio é só o Carioca da Cova aí no top o Hobbs vai ter que pular pra cima e vai tomar em cá vai morrer e tipo, o que eu tô falando da Tristana é que apesar do robô saber jogar com ela eu não acho interessante porque fica muito óbvio o que o cara quer fazer, tá ligado? muita gente ah, não, olha o robô ai, meu Deus ai, meu Deus ai, ele pegou as galinhas pra o Cacarioca não... caralho mano, que filho da puta, cara e ele vai ficar caçando o Carioca, hein, o Botafé olha lá pô, mas isso aí é muito ruim pra ele é muito ruim não, a gente só perdeu o milício, ó, o Botafé, o milício aí e tudo acha que o robô liga? foda-se, Minion, olha lá mano, é pessoal, hein, velho, isso aí, não? caralho, não é possível não, mano não é possível não eu sou o Carioca agora, eu estaria xingando muito, meu povo porra que filho da puta, mano isso daí não se faz não, cara foi ruim pra ele, mas ele ajudou bastante o Croc, né, pô ele ajudou muito o Croc, olha o Carioca, level 1, se arrombando mas vai ser bom ajudar o Croc? aí vamos ver nas cenas dos próximos capítulos, né o Croc tem que fazer alguma coisa com essa vantagem, né o Croc vai ter a parte de baixo que é NA, pô, NA ele tem visão da parte do Hobbit ele não tem galinha aí, Wiser nossa, olha o Wiser, o robô pegou 3, meu Deus rapaz pô, vai rolar drive aqui, hein, mano, o Croc tá chegando por trás já só por curiosidade tem chance do Wiser ter errado a runa ou a Riot tá mostrando a runa errada ou ele colocou Conqueror pro NAR mesmo ele tá de Conqueror, ele tá de Conqueror e tá certo isso, não seria um pezinho aí, se tá certo eu acho que é pezinho, pezinho, pezinho com conta tristeza, não é pezinho será que ele não errou, não, velho? isso é que os caras sabem do Carioca? ih, não sabem, sabem, eles viram é só matar o... nossa, Croc! meu Deus, Croc do céu, mano caralho, era Vansky Blunt, mano o Carioca ia dar face check, ia tomar Vansky Blunt meu Deus eu tô um pouquinho atrasado quando vocês gritaram Croc ainda a merda não tinha acontecido caralho, velho não é que foi merda, é que ele saiu da Blunt sem motivo nenhum, velho ia ser face check, pô, ia tá ali olha ele, olha ele agora olha o Croc meu Deus mano, olha o Robson farmando nossa, o Robson não conseguiu farmar nada na torre, mano ele desaprendeu a jogar de Tristana ele desaprendeu eu fiquei só analisando ali, ele jogando uma bomba nesse momento você tem que guivar dois Minas e pega o resto, tá ligado? tá acabou o Minas e pega ele, velho olha o Drake, olha o Drake do Croc mano, eu tô no ovo de Drake aqui, mano eu tô no ovo de Drake também mas o Carioca tá indo, hein ele não faz isso, cara, mano ele podia ter passado pela parede sem o Oranguejo ver, né e começar esse Drake ia ser bem melhor esse dragão aí é a viagem, mano esse dragão é a viagem é o dragão de água ali, porreta olha aí, ó e chegou o Carioca, hein eita misericórdia vai dar lixo? olha o dragão porretando todo mundo, ó cara, esse Drake, ele é muito traiçoeiro, mano ai, velho por que que a Pain não comprou? por que que a Pain não tá comprando fight? a Pain faz agora nossa, o Jinkedo gastou o Valkyrie, o Jinkedo, hein ó o Engage, hein nossa, aí trollou ai, o Croc meu Jesus olha o Dragon macetando o Jinkedo, porra o Dragon solou o Jinkedo Bau caralho Dragon MVP, Dragon MVP o Brain jogou bem a fight, tá? o Carioca vai querer roubar nem fudendo nossa, se pega aquele WZ morria só esperar o momento certo aí, agora pra fazer história nessa fazer história nessa eita, porra, mataram quem? mataram o Trigo olha o Croc e o Aralto, ficou com quem? o Aralto ficou com o Carioca Carioca, Carioca caralho, o foda ali do top ali é que tem um momento aí nos itens aí o item meio e tal que o NAR pode até matar a Tristana a Tristana só volta a bater depois da IA de novo o comecinho é bom pra Tristana o meio do game assim o mid game é melhor pro NAR e só depois no late volta a ser bom pra Tristana de novo não, mas ele pode fazer aquela build sem PD, pô ele faz, mata Kraken e Lash Whisper de segundo é, pode ser contra a NAR e ele rasga, tá? é, dois itens ele mata qualquer um dele será que essa Thalia faz alguma coisa, cara? eu não sei lá eu só acho que a Thalia é boa contra a Mili, tá ligado? contra a Félios e Kork parece muito meme cara, eu acho que a Thalia foi um bom pique nesse jogo ela é boa ela vai fazer Liandre, né? é boa contra o NAR é boa contra a Pop é boa contra o TK e o Rakan acerta muito bem pra ela muito tempo que você sei que ele dá se ele acertar a ult a parada só é que é Kork, né? ele dá uma pressão legal na side também pro Hobbs, tá ligado? o NAR não vai poder ficar jogando na side é, meio que a pira do Crazy tinha falado de jogar com TF, né? na side só que a Thalia controla a fight muito melhor tá leve até então, tá leve tá leve, tá leve pô, quem ganhou nesse Pix aí, será, velho? cara, eu acho que parece que a Loud, não é o trigo é nossa parece que a Loud ganhou no Pix, tá? a Loud ganhou no Pix aqui, hein, mano? meu amigo caralho, vai levar até dois eia, que esquisitor, não? deu uma acelerada, né, o jogo caralho quando a pessoa volta de um pause de muito tempo ela dá uma né, uma desconcentrada ali uma baqueada mas assim, a baqueada vai pros dois times, né? mano, assim esquisitou naquelas, né? porque o Jinkeido tá com dois itens ainda e a Pain pegou o Drake ah não, entrei na Pain, entrei na Pain 1.7, entrei na Pain, tá? porque a Loud tá controlando o mapa inteiro isso aqui, realmente, a Pain tá coladinha no Gold, mano armando melhor, né? não e tem o Kork, eu vou sempre no time do Kork no Brasil não tem jeito e se tem Oriana e Kork, mano? Kork tá mais roubado, né? você ama o Oriana também, né? caralho, os caras ficaram loucos! caralho, ficaram loucos! meu Deus que que a Pain tá arrumando, meu Deus ó o Hobbs, mano não para de levar torre o Hobbs deixa eu ver se você tá no over de torre acho que eu tô eu tô em over de torre, eu tô em over de torre ah, e ele tá fazendo a build que você falou acho que foi o Baiano que falou? eu, eu, eu falei é, da Les Whisper conheço o Hobbs com a palma da minha mão pô, mas tá difícil bater, hein? olha, mesmo com essa build, tá vendo? Nara é foda, pô ele só, depois da IE que ele vai voltar a bater que palma da minha mão, não na palma da minha mão cara, esse pack, Tristana nem é um counterpick contra a NAR, tá ligado? é só porque ele quis mesmo e foda-se o, ah, Tristana sim, é o 2v8, pô que eu falei, velho Team Hobbs 2v8 eita, o Carioca flexou ainda cara, eu acho que essa teamfight da Pain, viu? ó, tem Mega NAR, tem Mega NAR, pô vai, entra nossa, o Wise mataram o Hobbs, mataram o Hobbs nice ai, o Wise podia ter entrado antes, não? mano, o Carioca, ele jogou muito malzinho, tadinho acho que é funstime dele de pop defluxou ali, ultou, perdeu o slide passa pano, passa pano, passa pano ninguém viu, não não deu mano, o que será? eu acho que vai ser é que, é que CBLO, sei lá, mano, tudo pode acontecer, tá ligado? é o, mas assim, na teoria Cork, Aphelios e EZ é tipo, zero fight, aí tem uma fight que é pro jogo mas é o Hobbs, né? o, o Cork, ele vai fazer GA ali mesmo? o Jinkedo, ele vai lançar caralho, os caras deram win no Hobbs assombração, assombração fala dele, fala dele caralho, olha o Jinkedo aí, o Jinkedo não pode morrer, o Jinkedo não pode, o Jinkedo não pode mano, se o Jinkedo morrer aqui é foda nossa, o Telepe meu Deus, acabou meu Deus, tá tudo aí no jeito ainda o, é barão da Laude, acabou aqui acabou o jogo, acabou o jogo meu amigo caralho, tinha sido tão bom ou será que o Hobbs é um gênio e baitou todo mundo? tava tão bom pra PEN, cara o Jinkedo morreu mano teve um torcedor que apareceu na câmera ele levantou da cadeira, ia começar a torcer daí a PEN perdeu, ele levantou eu vi, eu vi, eu vi achou que ficou todo sem jeito, assim, né? tipo, ai caralho, perdeu ele não entendeu nada cara, tava muito bom pra PEN, velho já tinha mandado o Hobbs de graça era só sair, o Jinkedo foi pego lá no mídia nossa, olha o Valkyria nossa ai todo mundo tentou ajudar, ó todo mundo tentando ajudar um ao outro foi o Jinkedo morrendo, né? não é? não pego não, velho se eu não tivesse entrado antes eu pegaria mas agora não vai dar mais caralho, o Demis tá na Disney, né? caralho, tá perdidinho, filho aqui foi, tá? acho que aqui acabou será que é a GG direto? aqui acabou não, tem que cair as torres, mano tô em 12 torres aqui foi, aqui foi caralho, mano e a torcida da PEN lá no stage todo mundo torcida da PEN caralho true, né? ixi, vai ficar um lindão tinha um da Laude lá, hein? e um cara da Laude levantar pro 100 da PEN e ficar gritando e zoando o 100, mano e todo mundo vai ter que ficar quieto não é possível não é possível, não é possível não é possível mas ele apanha depois, né? aí ele apanha depois aí depois vai apanhar mas pelo menos ele vai fazer a resenha, né? olha lá o engage opa morreu o Aise de novo? nossa, mano caralho mano, mas esse draft aí difícil foi, foi o draft foi, mano não fala draft não, Isa porque você tava dizendo que esse draft era bom só eu e Revolta podemos falar sobre draft cala a boca eu fui eu que falei do draft de full scaling que tava ruim da PEN, velho ah, sei não lembro bem caiu a torre caiu a torre lógico caralho o jogo acabou mesmo minha família o jogo acabou nossa, o Dinkedo fez GA de terceiro item não era pra ele ter feito alguma coisa de dano eu falei, pô ele tá muito feio isso daí, cara ih, caralho, olha o barão ih tem pacote? não tem pacote vai parar mas parou, hein parou BTP, BTP é, BTP ai, damage pô, o damage tá perdidinho pô, o damage tá sendo muito pego tá, 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 perdidinho o damage caralho, esses caras vão terminar, pô o damage, ele quer flanquear onde ele tá? ai, usou o W agora ele tava muito longe dos carries dele, velho ué, que varo? caralho, o croc ué 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 give ou, give ou o barão por um kill aí vai tomar o cião também vai tomar o cião, né os caras vai ter barão pra puxar um minuto e acabou, rapaz acabou, 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 acabou tem TV, mano tem TV passando aqui rapidão, gente pra agradecer todo mundo que tá dando a moral aqui no canal deixando um like, deixando um comentário todo mundo que se inscreveu tamo quase chegando, hein tamo quase chegando na nossa meta aí de 100 mil inscritos se você não se inscreveu ainda dá essa moral dá um cliquezinho aqui dá essa moral pro editor a galera tá trampando muito aqui no canal tamo quase chegando nos 100 mil inscritos também quem puder aí deixar um comentário qualquer aí F range, volta range faz o P, faz o L qualquer coisa aqui nos comentários e deixar o likezinho também e já já vamos bater nossa meta mais uma vez tamo junto rapaz muito obrigado pela moral aqui já foi, hein aqui já foi é Ancião e GG a não ser que o Croc perca o Smarx no Ancião mas eu acho que a Laude não vai nem tentar dar não vai deixar nem a P, tem esse risco tá ligado? para, mano para, para tipo, a Laude vai só puxar as web de barão voltar e fazer frio o Ancião provavelmente isso eles vão deixar o Hobbs na side, né ninguém segura ele mais o Hobbs o NAR não fica com ele não? não fica, né o tanque não tem TP também a Pop, ela não tá bugada, não? olha como ela ela tá andando ela tá andando quicando é essa skin maluca ou a Pop tá extremamente bugada? é a skin, é a skin é, eles têm que começar, mano não vão ficar tomando ai ai, é tristão ué, o Hobbs vai dar GG lá, mano vai dar liga é game isso aqui overeditou e bateu caralho, o Hobbs vai acabar o jogo mesmo é, ele vai dar GG será que ele mata o NAR um V1? acho que não, hein tepou, tepou tepou, tepou, tepou garantei agora o 5x4 não tem TP vai ser 4x5, velho 4x5 mas ele tepou muito cedo tirou o Kong, tirou o Kong, hein não, não não, tirou o Clone tirou o Clone meu Deus, entrou o Carioca, robô aaa ai, não, não é só não perder agora o jogo, né não, não o Pain vai ganhar, o Pain vai ganhar meu Deus, eu não acredito meu Deus, o Croc meu Deus acabou, acabou acabou, foi demitido gente, acabou 5x da Pain acabou mano, GG, Pain, não Mid GG, Pain, Mid 5x, eu falei, mano nossa, como eu queria ter pego esse 5x, cara como eu queria, velho não, eu não queria não como eu queria ter pego esse 5x, cara o Tim tava rindo, o Tim tava rindo 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 não, não é possível ele tava rindo, ele tava rindo ele tava rindo naquele tipo assim, mano não acredito, velho meu Deus meu Deus ele coringou, ele coringou não sabia não meu Deus gente, que situação olha a cara do Croc, mano mano, o cara coringou eu não vou nem sacanear que se eu sacanear já sinto fogo aqui do inferno tá ligado gente, que que tá acontecendo, mano 9x, teve gente no chat pegando 9x na Pain caralho cara, e o pior de tudo é que você tá vendo como tudo tá errado tipo, eles fizeram a play certa, né que era o robô top puxou, deu TP no macro tava correto, né mas quando chega na hora os caras tão tiltado, mano não consegue, não consegue caralho, mano você virou o Brance lá ele foi lá abraçar o Croc e etc, né porque todo mundo comentou que quando ele perdeu o Smite ninguém foi abraçar o cara agora ele foi lá abraçou coisa linda ganhou já uns likezinho ganhou uns like ganhou, ganhou ganhou uns like de humilde, né ganhou uns pontos de humildade, né agora mano do céu caralho ficou climão ficou climão agora nossa, mano imagina a cabeça do Croc pro jogo pro próximo jogo também, velho não, não, não não, pra vida dele, né pra qualquer momento chama o Enel é isso que a torcida tá gritando lá chama o Enel meu Deus gente não, a PEN eles não podem nem sacanear depois de um jogo desse a torcida tem tem que ficar suave esse jogo aí foi derrota foi derrota mano o pior que sabe o que é, velho tô ficando com dó do Croc eu também, velho eu tô ficando com dó no começo coitado mano, é que tipo assim no começo eu tava ali dando uma hateazinha ali tá um hatezinho aqui outro ali porque eu queria que o Ranger fosse pra Laude, né eu tava não vou ser mentiroso eu tava mesmo queria que o Ranger fosse pra Laude só que agora que o Ranger achou time fudeu, velho tô ficando com dó dele ó, eu ganhei 5 mil reais nesse jogo só pra deixar claro aqui pra vocês ganhei 5 mil reais nesse jogo porém com o coração na mão coitado do Croc coração despedaçado coitado do Croc e mano e perder desse jeito mais uma vez a Laude está completamente tiltada e olha isso daqui sabe o que é isso daqui? é o tamanho da moral da Laude nesse exato momento no CBLOL olha aqui Nikos olha aqui isso daqui é o tamanho da moral da Laude no CBLOL atualmente não tá valendo nada Nikos 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 MVP da partida é um pouco do que o Minerva disse também a Peno fez um jogo brilhante, né então o MVP é o Carioca que ganhou o Smite que ganhou o jogo, né porque o Di Keto não tava jogando bem o Trigo tava 0-3 os dois times meio que perderam isso aí, né é, foi um jogo feio foi um jogo feio falando a real como o jogo foi decidido no Ancião vai ter que ser MVP do Carioca e MVP do Croc porque o Dinkedo não jogou bem também, né o Trigo também não foi o Demas tava tomando um monte de pick-off de graça também não tava bem o Ayser tava é, o Ayser tava ok no jogo até mas o Carioca roubou o Ancião que foi o que deu GG e MVP inverso nossa rapaz o Bronzilc ele mandou um no Twitter como é bom torcer pelo conteúdo o cara que sempre tá feliz é o Bronzilc né mano torcer pelo conteúdo nesse cenário é a melhor coisa que tem rapaz você não fica triste você só fica feliz você não se decepciona você só só tem expectativas assim de coisas boas e sempre bate sempre acontece quem tosse pelo conteúdo no CBLOL só tem surpresas boas nunca ruim nunca ruim não tem como você entrar num jogo achando que vai ser conteúdo e o jogo fica bom e não tem conteúdo nunca aconteceu isso os comentários no post da Laude tá imoral nossa quer ver um pouco? vê um pouquinho vê um pouquinho aquela galera na live vai só scrollando um pouquinho que isso minha família eu vou até no banheiro aqui porque eu preciso pegar um ar depois desse jogo e me recuperar pro próximo jogo né que vem o Ranger aí já volta hein vai lá vai lá deixa eu ver aqui a situação gente deixa eu ver aqui da Laude tá paia tá paia viu acho que tem mais comentário do que o like no post mano assim a única coisa que me deixa feliz um pouco feliz porque assim eu tô real mano eu tô com real dó do croc eu tô com dó é que eu ganhei mil efeitos reais nesse game velho mas se eu tivesse perdido o dinheiro e visto o croc do jeito que ele tava mano nossa senhora mano pior que tá dando tudo dando errado pô olha os comentários olha os comentários até logo freguês pau na cara próxima parada Lec estou regando todo dia mas não cresce meu Deus cara estou regando todo dia mano essa foi muito boa vou contar uma piada Laude no CBLOL isso é Laude filha da puta meu Deus hoje fui perder a minha virgindade meu Deus gente olha o Dinkas de croc e aí vem os caras do chat aqueles caras Baiano já chegou a hora da gente cogitar o Brens e é uma equipe grande caralho é o mesmo cara o mesmo cara o mesmo cara tá aqui toda semana desde a primeira semana de CBLOL o mesmo cara vem aqui no chat jogo após jogo Baiano já chegou a hora da gente cogitar o Brens e uma equipe realmente grande puta que pariu vamos ter que achar o time pro Brance né porque o Brance também jogou bem de novo né o Brance jogou bem esse game aqui ele tá consistente e era o que as pessoas mais criticavam né antes da da estreia dele exatamente velho caralho viu minha família o bagulho tá tenso falei pra você que tava louco perdeu tudo o drama de Play Hard tremeu pro tigre olha aí o Play Hard tremendo pro tigre do Pada puta que pariu viu que isso cara